Daqui a pouquinho mais abraços pra você no intervalo, vamos dar uma geral aqui no nosso chat Um bom público aqui no Clube Olímpico, é vinho, ameaçou, Roldão Neto, rolou, é vinho pro meio, faz a gol! É do Grêmio, é do Genfutsal, é do Genfutsal, canta alto o torcedor guerreiro! A torcida vai fazendo o verdadeiro, bombando aqui do Clube Olímpico, Getúlio, bateu no peito no chão, bola perigosa, tem que marcar agora, só fica na frente do Irattocha Isso, isso! A bola vem do outro lado, vai lá Neto, na marcação aí o Perak, tentou a jogada, bola perigosa, aí é gol! Aí é gol do Palotina, gol com camisa número 14, deixa eu ver lá, é o Cineu! Tocha, é vinho, pra fazer ele, pô, vai colocar no gol, defendeu Getúlio! Defendeu o goleiro, quase de novo, bola do outro lado, perigosa, tocha só na bola, só na bola, só na bola! Vamos lá roubar, vai fazer, vai Neto, vai Neto, tocha, tocha, tocha! Gol do Grêmio! Roubada de bola de Neto! Gol de tocha! Gol com o Carlos, pra tirar essa bola! Perak na batida, Carlos, no gol! Vai autorizar a arbitragem, é tiro livre pro Palotina, faltando 1,38! Placar de 2 Grêmio, 1 Palotina, Perak, vamos lá Carlos! Batiu, bateu! Defendeu o Carlos! Defendeu o São Carlos, é o nome dele! Cabeça, tá sem goleiro, vai lá Revinho! Tocha, tá sem goleiro, Tocha! Vai bater! Gol! É do Grêmio! É gol do Galão! É gol do Galão! É gol do Grêmio de Esportes Maringá! Isso é Grêmio! Isso é futsal! Tocha deles! E o Batoneta, tá sem goleiro! Vai fazer mais um, Tocha! Faz mais um, Tocha! 9 segundos! Tocha! Gol! É do Grêmio! É do Galão do Norte! Tocha deles! Tocha gol! Quatro! Termina o jogo! Termina o jogo! Grêmio! Nas quartas de final, vem aí Grêmio e Santa Helena! Nas quartas, festa do torcedor guerreiro! E agora, esse aqui tem o jogo de comparação! Vamos lá! É o aquário! Tem o jogo de comparação! Menina o jogo de comparação! Tem o jogo de comparação! É a palavra!